É normal ter raiva, desejar o mal? Trinta dias separados, vontade de socar a cara dele. Eu trabalhando e ele me traindo. Sim, minha querida. Você tá vivendo a fase da raiva, né? Então, as fases do luto, uma delas é a fase da raiva. E sim, essa é uma hora que você vai querer xingar, fazer barraco, rasgar as roupas, rasgar as fotos. Se você vê ele na sua frente, você é capaz de atropelar. Essa é a fase onde as pessoas podem cometer atos muito nocivos ao ex-parceiro ou à ex-parceira. Precisa, assim, entender que uma coisa é você sentir da raiva, outra coisa é você ir pras vias de fato, né? Então, tenha cuidado, né? Pra que você não se machuque e também não cause danos a ninguém. Mas sim, é normal, porque você não tem sangue de barata. Você é um ser humano. E como ser humano, você sente muita raiva pelas coisas que você se sente injustiçada. Naquele momento, aquela fase que você pega o telefone e diz um monte de desaforo, liga de madrugada, vai até o trabalho. Pode ser uma fase bastante nociva, né? Então, precisa ter bastante cuidado, minha querida, pra não te prejudicar e pra que você também não tenha atitudes que você possa depois se envergonhar, que você possa se prejudicar, né? Então, bastante cuidado. O que eu sugiro que você faça? Faça atividade física, entende? Pra você poder liberar um pouco essa tua tensão emocional. Então, vai correr, vai dançar, ou pega um travesseiro, dá umas porradas no travesseiro, baixa o travesseiro na parede, na cama, ou vai pra uma academia onde tem aquele saco de boxe, entende? Dá, chuta aquele saco de boxe. Faça coisas onde você possa extravasar um pouco essa tua tensão emocional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti